Olá pessoal, estou aqui para falar do professor Ricardo Brito, o cara é tampa meu amigo, quem não conhece as suas aulas, procure conhecer, eu aprendo muito com as suas aulas online, professor de vasta experiência, um cara top demais, procurem conhecer que o material que ele passa é muito proveitoso, procurem estudar os materiais do professor Ricardo Brito, além de ótimo instrumentista, é um cara nota 10, abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto